Olá Marcelândia, tudo bem com você? Como vai? Estamos chegando por aqui, sejam todos bem-vindos. Está no ar o Balanço Geral desta segunda-feira, já estamos no final do mês, hein gente? Já estamos chegando aí ao mês de outubro, finalizando setembro, né? Para você que está aí acompanhando a nossa programação, que sempre está junto com a sua TV Record, meu muito obrigada. Vamos para as informações e a minha xícara ninguém acertou. E hoje a dica vai ser muito boa para vocês, tá? Então fica comigo aí que hoje eu vou dar uma dica bem fácil para facilitar a sua vida aí. É hoje, essa semana a gente desenrola essa xícara, hein? É muito, muito fácil essa dica que eu vou dar para vocês. E é daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos falar de coronavírus. Com vocês aí, olha só, gente, vamos fazendo o balanço do corona no Estado. A mudança é no voto, escolhendo quem irá representar-nos, que seja como prefeito, prefeita, na Câmara de Vereadores. Agora esse ano nós temos a eleição do Senado, também que é importantíssimo. Então vá lá, não vá lá só para anular, não vá lá só para isso, não vá lá votar. Porque daí você fala assim, tem muita gente que eu vejo falando assim, Ah, eu não votei em ninguém. Ah, eu não sei o que. Ah, eu estou descrente com isso. Gente, descrente com isso é quando você está sendo obrigado por uma ditadura, quando você está sendo obrigado por países que fazem você não ter direito nem do que você quer escolher para você. Nós vivemos numa democracia e nós temos que ter essa veia, essa veia de querer o nosso melhor. Agora erramos, vamos acertar e vamos tentando, nunca desistindo. Então, está chegando as eleições e com elas chega também a nossa consciência. E a nossa consciência nos chama ao quê? Ao voto. Vamos votar e vamos eleger as pessoas que irão nos representar. Um grande abraço a todos, estamos chegando no final do nosso jornal. Hoje acertaram a minha xícara, amanhã eu vou ter que pensar numa coisa bombástica, né? Olha, gente, que eu não esqueci do meu videozinho, não. Lembra que sexta-feira eu falei para vocês que eu tinha um video muito importante para falar com os pais? Eu não esqueci, não. É que amanhã eu vou ter uma matéria que vai bater com esse videozinho, tá? Eu tenho uma matéria muito especial amanhã que a gente está fazendo e vai bater com esse videozinho. Então, eu vou deixar ele para colocar no final da matéria que eu tenho certeza que você vai compreender muitas coisas aí no ato de ser pai e mãe para o cotidiano dos nossos filhos, tá bom? Então, eu espero por vocês. Um grande abraço a todos e a gente se vê sabe quando? Amanhã. Tchau, tchau. Tchau.